O acidente é o primeiro de natureza grave registrado já na duplicação da BR-163 a cerca de 25 quilômetros de Campo Grande. Conforme relatos do condutor da carreta que transportava milho e que estava logo à frente trafegando pela via, ele chegou a perceber pelo retrovisor que o motorista da outra carreta que transportava carne vinha em alta velocidade. Tentou tirar o veículo para o acostamento, mas não conseguiu evitar a batida. A carreta que vinha logo atrás atingiu a traseira da outra e chegou a tombar. O motorista chegou a ficar preso às ferragens, foi socorrido por bombeiros e também atendentes da CCR e foi encaminhado para atendimento médico, mas de acordo com as informações preliminares, passa bem. A carga de milho da carreta que estava na frente ficou espalhada na pista. A PRF esteve no local para controlar o trânsito.